A casa da Kátia tá ali embaixo. Vou mostrar uma parte muito especial que eu nunca mostrei aqui. Vocês vão ver em primeira mão. Vocês estão vendo a janela? Que diferente! Kátia, então você mora em um porão? Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E hoje, um vídeo que vocês têm pedido muito, muito, muito. Kátia, faz um tour aí na sua casa? Ai, gente, demorei. Demorei pra fazer esse vídeo. Mas estou aqui, ó, já na porta pra fazer um tour. Pra mostrar pra vocês como que é a minha casa. Let's go! Mas antes de começar esse tour, é claro que eu vou pedir pra vocês deixarem aí aquele joinha, o like da amizade e se inscrever no canal pra quem não é inscrito. Ah, ativa o sininho para as notificações, tá bom? E aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Antes de abrir a porta da minha casa pra vocês, eu preciso falar algumas particularidades da casa. Pois é. A gente vai fazer um tourzinho, ó, aqui fora pra eu explicar pra vocês um pouco da planta aqui da casa que é um pouco diferente do convencional. Primeiro lá em cima mora o meu sogrinho. E aqui embaixo mora a Kátia com a sua família que cresceu. Antigamente era só eu e maridinho. Agora tem a Kim, tem meus dois filhos, que apesar de que o Daniel mora mais com a namoradinha. Então, aqui em casa ficam só quatro pessoas, né? Que é o Davi. O Davi fica mais comigo e o Daniel tá mais com a namorada. Mas como vocês veem aí em vídeos, ele está sempre aqui com a gente no final de semana comendo o meu feijão. Mais uma perguntinha que vocês me fazem. Kátia, você mora de aluguel? Não, gente. Essa casa aqui é própria. Os meus sogros construíram ela há mais ou menos 50 anos atrás. Maridinho tava bem pequeno. Ele veio pra cá pequeno. Ele não é dessa cidade. Ele vem de outra cidade. Então, essa casa tem mais ou menos 50 anos. Mas 50 anos atrás... Minha gente, essa rua aqui não tinha praticamente casa nenhuma. Eu já vi fotos antigas daqui e era uma das primeiras casas. Do outro lado não tinha casa. Eu acho que já tava construindo aqui, aqui o vizinho. Mas aqui nessa rua não tinha casa nenhuma. Hoje em dia tá lotado. Um dia desse eu vou passar aqui pra fazer um tour no bairro. Quer ver um tour no bairro? Coloca lá nos comentários e a gente faz um tour no bairro. No bairro ou na cidade, né? Da Kátia. Bom, vocês entrando aqui... Vocês dão de cara com o quê? Com o meu terraço. Esse terraço a gente fez há pouco tempo. Entre aspas, só o piso. Porque antes já tinha esse terraço. Só que era todo de madeira. A madeira dava muito trabalho. Todo ano tinha que pintar e etc e tal. Então, nós trocamos e colocamos piso. Foi um trabalho... Nossa! Muito, muito, muito trabalho. Mas agora ele já tá pronto. Aqui tem as cadeiras de verão. Quando chegar o verão eu ajeito tudo aqui. Bem bonitinho. E essa é a minha visão do meu terraço. E pra falar um pouco mais da particularidade da minha casa. Olha só. Aqui é a casa do meu sogro. Estamos indo agora para o quintal. A parte de trás. E reparem uma coisa. Aqui é a casa do meu sogro. Cadê a casa da Kátia? A casa da Kátia tá ali embaixo. Nessa parte marrom. Pois é. A minha casa tá ali embaixo. Kátia, então você mora em um porão? Não, gente. Eu não moro no porão, não. Eu vou mostrar pra vocês como que a minha casa está dividida. E pra mostrar isso, let's go! Bem-vindos à casa da Kátia. Aqui é a minha entrada. Vocês já conhecem. Eu já filmo bastante aqui. Que é a minha saída. Aqui ainda estão as jaquetas de inverno. Os sapatos que ficam logo aqui na entrada. A gente vai entrando aqui. E logo aqui, tcharam, tem a minha sala. Essa aqui é a nossa sala que a gente fica muito tempo. Eu faço gravações aqui pra vocês. Onde eu passo minha roupa. Onde eu assisto a minha Netflix. Onde eu já tirei os balões do meu aniversário. Quem não viu o vídeo do meu aniversário de 50 anos. Corre pra assistir. Que é um vídeo muito bom. Muito divertido. Aqui é a nossa sala de jantar. A gente senta muito aqui pra bater papo. Pra comer nossa pizza. Nosso feijão. Então a gente faz a nossa alimentação todinha aqui. E essa é a visão da minha sala. Lembram da minha poltrona? Ai, gente. Top das galáxias. Amo sentar ali. Gravar pra vocês. Bater papo. Ler meu livro. Editar meus vídeos. Essa é a sala da Kátia. Vindo aqui, é a minha cozinha. Vocês já conhecem a minha cozinha, né? É verdade. A gente já faz live aqui. A gente faz muito biscoitinho. Agora tem as minhas panquecas. Nós amamos a panqueca. E a minha visão da janela. Olha lá. É o meu terraço. E a minha varandinha aqui, ó. Da frente da casa. Meu fogãozinho. Meus armários. Minha geladeira. Que aqui embaixo não é o freezer. Aqui é apenas o local onde eu coloco a garrafa, as vasilhas, que eu bato bolo. E minha geladeira é só essa daqui. Minha cozinha é bem pequena. Ó. Minha geladeira. Minha cozinha é pequena. Era suficiente para duas pessoas. Estava tranquila. Agora que a família cresceu, né, gente? Aí, fica meio apertadinha. Mas a cozinha eu uso mesmo só para cozinhar. A gente não faz refeições aqui dentro. Essa é a visão da cozinha da Kátia. E saindo da cozinha, olha só. O banheiro já é aqui, ó. Meu banheirinho. Que vocês também já conhecem. Quem ainda não conhece, quem é novo no canal, coloca aí nos comentários. Já viram gravações? Eu aqui, no banheiro. Não é tomando banho não, hein? Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu banheiro. E o engraçado é que o meu banheiro está assim, né? Moderninho. Mas ele não era assim, não. Então, essa parte daqui, ó, era uma banheira. Então, tinha banheira, uma cortina aqui. Então, o marido fez essa reforma aqui no banheiro. Trocou tudo. As janelas, tudo, gente. Tudo é novo. A gente fez tudo novinho. Olha que bonitinho. Então, esse é meu banheiro. Pequeno, mas o suficiente para a gente. Claro, eu não tenho lavabo. Isso, eu sinto falta de um lavabo. Porque a casa com quatro pessoas, então, para a gente se revezar aqui de manhã, para sair, para o trabalho. Todo mundo tem seu horário de levantar. Porque, senão, é um engarrafamento aqui na porta. Todo mundo querendo usar o banheiro. Então, um banheiro só, para uma família de quatro. Às vezes, eu sinto assim, ah, se tivesse um lavabo, seria bem melhor. Seria bem mais rápido. Mas, dá, dá. Sim. Tanto que dá dano. Saindo do banheiro. Aqui é o quartinho do casal. Meu quartinho. Que eu já fiz gravação aqui para vocês também. Já fiz vídeo. Eu tenho um vídeo falando de livro. Foi justamente aqui que eu gravei um dos primeiros vídeos do canal. Que foi O Milagre da Manhã. É um livro que fala sobre o milagre da manhã. É um vídeo bem bacana. Que eu dou algumas dicas. Eu acredito muito na lei da atração. Na força do pensamento. Então, esse livro foi bem bacana. E ele foi filmado todinho aqui. Nesse quarto. Aqui é o armário de maridinho. Ele é maior. O guarda-roupa dele. O meu é menor. Né? É o que cabe. A gente já tentou colocar a cama de formas diferentes. Mas, como é, assim, praticamente provisório. Então, eu peguei e disse. Não. Deixa esse armário aqui. Tá tudo certo. Aí eu vou me ajeitando. Eu sou muito simples. Muito minimalista. Um pouco, né? Não sigo a regra. Mas, pra mim, é suficiente. Dá. E quando a gente tiver um quarto maior. Um guarda-roupa maior. Aí sim, a gente coloca uma coisinha diferente. Mas, esse é o meu guarda-roupa. Ali no cantinho eu coloco as minhas coisinhas. Tem muito chale. Muita jaqueta. Tudo guardadinho ali. Então, esse é o meu cantinho. O cantinho do amor. Bom, e aqui é uma particularidade deste apartamento. Na verdade, a minha casa era só isso aqui. Um quarto, um banheiro, a cozinha e a sala. Marido, há muitos anos atrás, muito antes de casar comigo, ele fez uma reforma aqui nesse apartamento. Ele aumentou o apartamento. Ou seja, ele abriu essa porta daqui. Essa parte de cá é aquela parte que vocês viram lá no fundo. Isso mesmo. É a parte do, praticamente, porão. Que na época que ele morava aqui com os pais, essa parte, olha, lá atrás era tipo um bar, um laundry. Não, laundry é na outra parte que eu vou mostrar pra vocês. Mas, essa parte de cá era tipo um bar, um encontro de amigos que os pais deles faziam com os parentes e tal. Então, era tudo ali. O quarto da Kim era tipo uma oficina onde o avô dele construía barcos, né? Ele era fã de barcos, aquelas miniaturas. Então, essa é uma particularidade na minha casa. Tanto que o piso, quando você desce ali, você desce um pouco pra ir pra parte de lá, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui, você vai pra o quarto da Kim. Acender a luz, a luz amarela, que é o sol. O sol! Então, vocês estão vendo a janela? Que diferente a diferença da janela daqui de trás pra janela de lá da frente. É uma janela pequena, justamente porque essa parte daqui, antes daqui nascer, era a nossa, tipo assim, uma área que a gente colocava o quê? Meu Deus, a gente fazia de escritório. É isso. Estou me lembrando bem. Essa parte aqui, esse quarto, ele é grande, gente. Ele é bem grande. Esse quarto era o escritório. Eu estou me lembrando bem. Era bem diferente o teto, tudo. Então, a gente mudou. A gente pintou de rosa, né? Tem mesinha rosa. Tudo o que a pequena adolescente rebelde não quer mais. Então, eu já falei com a Kim, já conversei. Olha, tenha paciência. Você vai ter um outro quarto. A gente vai reformar tudo direitinho. E você vai ter um estilo mais, assim, pra adolescente. Que aqui tá bem pra menininha nos seus sete aninhos, né? Então, esse é o quartinho da Kim. Ainda tem muito brinquedo. Olha só. A cozinha. Ainda tem... Tem a boneca. A boneca que ela pintinha. Aqui, ó. Nesse guarda-roupa. Que eu troquei. Eu coloquei um guarda-roupão. Esse aqui é enorme, 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 enorme. Então, tem as coisinhas dela de fazer trabalhos manuais e etc e tal. Aqui na mesinha, que seria onde ela faz os estudos dela. Virou mesinha de muitas maquiagens. De muitas coisinhas, assim, que ela gosta. Skincare. Então, mudou muito a coisa. Então, ela tenta se adaptar com o que tem, né? Assim que tem que ser. E, por enquanto, esse é o quartinho da Kim. Futuramente, com fé em Deus, a gente vai ter um quartinho maior e bem organizado, do jeitinho que ela quer. A gente já gravou o vídeo aqui. Lembram da baguncinha? O guarda-roupa ainda tá mais ou menos bom. Já precisa reorganizar. Mas, e aí? Gostaram do quartinho da Kim? Não é bonitinho? Eu acho muito bonitinho. E aqui, deixa eu acender a luz, é o quarto de Davi. E quem está aqui? Tadá! Olha ele, Brasil! Olha ele, Brasil! Minha estudioso! Eu tenho nada acertado. Orgulho da mamãe! Bom, Daniel que tá aqui, e esse aqui, era o escritório de marido, depois que saiu do quarto da Kim, marido fez um escritóriozinho aqui. Mas, Davi, pois é, Davi, precisa de espaço, né? Então, agora Davi tenta se virar nos 30 aqui, nesse quarto. É um pouco menor do que o da Kim, mas ele também, ó, já adaptou tudo, a televisão dele, os jogos que ele ama. Davi gosta muito de viagem, gente. Ele é o viajante aqui. Davi só pensa em viajar. E tá aqui, ó, todas as viagens dele, que ele ama, ama demais. Davi aqui, ó, é fã de que? Dragon Ball Z, né, Daniel? De anime, todos. Anime, anime, todos os animes. Então, ele é fãzão, né? Naoto, Dragon Ball... Ah, vai falando o nome. Dragon Ball. Tudo. Todos os balls. Narnia. Narnia, é tudo. Harry Potter, Harry Potter. Aqui, esse aqui é do Harry Potter, não? É, o Gavião do Harry Potter. O Gavião. É Fênix. Fênix, olha aí. Tudo isso aqui, ó, Davi, é muito fã. E ele investe mesmo, compra mesmo. Ó, aqui, esse aqui foi as últimas aquisições, esse leão. É leão de quem? Da Narnia. Da Narnia. Olha esse aqui, que lindo, gente. Então, Daniel tá aqui, só no trabalho, trabalhando aqui na apresentação dele e assistindo futebol. Dá um oi para os meus seguidores. Se inscreve no meu canal, Daniel.Atlanta. Ai, esse é o quarto do Davi. Agora, nós vamos a uma parte, que é a parte do porão. A parte da área de limpeza. Deixa eu abrir aqui pra vocês e acender a luz. É uma parte mais escura. É uma parte mais fria. E essa parte daqui é onde a gente lava a nossa roupa, seca, as roupinhas de maridinho. Esse aqui é o aquecedor da casa. Ó, também novinho, porque antes tinha um outro e ele deu pau. Ele quebrou. Então, esse daqui é o nosso aquecedor. É aqui que esquenta a água, né? Tem um tonel de água e que vai a água pra casa toda, que é o nosso aquecimento. O nosso aquecimento é a óleo. O tanque do óleo fica lá fora, lá fora no quintal. Então, a casa é aquecida por esse equipamento aqui. Essa outra parte é uma parte que vocês conhecem muito, que é a parte da minha dispensa, onde eu coloco o meu alimento. Esse daqui é o meu estoque, esse armário enorme. É um armário muito grande, gente. Muito grande. Então, eu tenho aqui o meu estoquinho, né? Com minhas comidinhas. Tá até precisando repor muita coisa. Mas eu faço um estoque onde eu faço a rotação dos alimentos. Ou seja, lá embaixo ficam as coisas pra emergência. E eles sobem de vez em quando, quando já tá perto de vencer. Então, eu coloco de novo aqui pro uso. Aqui são as coisas que são no uso. É muito fundo isso aqui. São aqui algumas prateleiras. E eles são bem fundos, bem fundos. Não dá pra chegar até lá embaixo. Então, cabe bastante coisa. É um armário enorme esse daqui. Tem ainda a parte lá de cima, mas eu ainda não arrumei. Então, só tem vasilhas, coisas de casa mesmo, coisa pra bolo. Então, fica tudo aqui. Tá uma bagunça danada. Ó, então fica tudo aqui. Vasos, copos. Então, é coisa que eu ainda tenho que arrumar direitinho. Aqui já tá mais bagunçado. Já esteve melhor. Mas vai chegando agora, ó. Troca de temporada. E aí, vem coisa de inverno pra cá. Coisa de verão vai sair. É almofada. Vem que tá almofada. Então, são as coisas que vão sair. Os armários. Mais armários aqui. Que eu acabei organizando as coisas de marido. Marido tem muito material, gente. Essas coisas assim. Essas máquinas muito boas. Porque alemão faz tudo ele mesmo, né? Então, tem muita coisa. Eu já gravei muito aqui pra vocês. Muito, de verdade. Mostrando o meu estoque de alimentos. Mostrando a minha organização. Como eu organizei esse porão aqui pra começar a colocar comida, né? Afinal, é uma oficina. De um lado, é uma oficina. Resumir marido em um espaço pequeno. Porque eu acabei trazendo muita coisa também. Micro-ondas. Que eu ganhei, ó. Da vizinha. E armários. Muita coisa ainda pra organizar. Mas que só com o tempo. Só com o tempo. E quando eu tiver esse tempo. Aí eu venho aqui. Dou sempre um batidão. E mostro tudo pra vocês. Essa aqui é a parte do meu porão. Tá vendo aquela janelinha? É aquela janela que vocês viram lá do lado de fora. Pois é. Essa é a casa da Kátia. Bom, aqui fica muita coisa também. Essas caixas aqui, gente. É... Brinquedo daqui. Muito brinquedo. Que ela não usa mais. Ai, que susto. Minha gente. A gata da vizinha acabou de entrar. Menina. Meu Deus. Meu Deus. Você quer me matar de susto, criatura? Ai. É que susto, gente. Como é que entra assim na casa dos outros? Ai, meu coração. Eu fazendo um tour na casa. Tem que ter alguma coisa, né, gente? Essa é a Kátia. Mas, bom. Essa é a parte do meu porão. Eu vou mostrar uma parte muito especial. Que eu nunca mostrei aqui. Vocês vão ver em primeira mão. Como que eu vou pra casa do meu sogro. Por aqui. É aqui. Essa parte daqui também é a minha casa tinta. Ai, a gata tá aqui, minha gente. Essa também é uma parte minha, né? Eu tenho muitos livros aqui. Tem que dar uma organizadinha. Tem que dar uma organizadinha. Mas, essa escada aqui, ela me leva pra casa do meu sogro. Então, eu tenho ainda aqui essa geladeira enorme. E tem o freezer, que vocês já viram também aqui no canal. Aqui, eu deixo o meu saco. O saco amarelo. Pra quando chegar o dia do saco amarelo. E essa é também a parte da minha casa. É uma extensão do porão. É essa parte daqui. Vambora, minha filha. E, finalmente, estou aqui, novamente, na sala. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado desse tour. É o nosso canto. É a nossa casa. Com muito amor. Com muito Deus. Com muito Jesus no coração. Uma casa abençoada. Que eu agradeço, né? Que foi os meus sogros que construíram. Que deixaram isso aqui pra gente. Graças a Deus. A gente não precisa pagar aluguel. A gente não tem problema com vizinhos. A gente tem muita paz. Muita tranquilidade aqui. Claro que muitas coisas eu já mudei. Já reformei. Já ajudei aqui a maridinha. A deixar tudo, assim, bem no jeitinho. Gostoso. Aconchegante. O jeitinho que uma casa tem que ter. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. E eu vou fazer um tour. Sabe aonde? Na casa do meu sogro. Mas só se vocês quiserem. Então coloca lá nos comentários. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui. Coloca lá nos comentários. Se vocês querem ver mais tour aqui no canal. E o próximo seria o quê? Um tour do motorhome. Um tour na casa do meu sogro. Qual tour que vocês querem ver? A gente se vê no próximo. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto